Bom pessoal, nesse último vídeo do nosso capítulo, a gente vai fazer uma coisa que eu acho que muitos programadores, quando estão começando e etc, tem aquela vontade de fazer, que é fazer um formulário de contato, e quando o pessoal preencher o contato, a gente vai mandar essa informação via e-mail, ok? Como que a gente faz isso, na realidade? Bom, somente para a gente não perder toda essa informação aqui, desse exemplo, eu vou salvar como essa informação, vou salvar como esse arquivo, e vou colocar o seguinte, vou chamar o arquivo de e-mail.php, porque a gente vai modificar esse arquivo, mas eu não quero perder o anterior, legal? E a única coisa que a gente vai modificar aqui é o que vai estar dentro do else, aqui, legal? Eu não vou trazer o dado mais para mim, eu não vou mais pegar o dado, como que eu posso explicar? Eu não vou mais trazer o dado para imprimir na tela, sim, vou pegar essa informação que eu recebi via formulário e encaminhar por e-mail. Então, eu vou colocar assim, ó, aqui no else, dados enviados com sucesso, legal? E agora aqui vai a nossa programaçãozinha para a gente enviar esse dado por e-mail, legal? Então, é o seguinte, primeiramente a gente tem que centralizar toda essa informação que a gente preencheu no formulário em uma variável apenas, então a gente vai ter que trabalhar com concatenar, com a concatenação. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada conteúdo e vou falar que conteúdo é o seguinte, vou falar assim, ó, conteúdo é igual a dados enviados via formulário, legal? Ponto e vírgula. Agora, uma coisa que eu gostaria de explicar, tem duas formas de a gente enviar os dados por e-mail. Uma forma é em formato txt, ou seja, em formato texto, sem nenhuma formatação, assim que eu digo, de negrito, itálico, e na formatação html, que é onde a gente pode utilizar tags html. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar no formato mais simples, que é no texto. Então, para a gente pular linha, ok? Para que nós possamos pular linha no e-mail, a gente não usa o br, quando é no formato txt. A gente usa o barra n. Então, barra n significa pula uma linha. Se eu colocar barra n novamente, ele vai pular duas linhas. Então, assim, ó, dados enviados via formulário. Pula duas linhas, ok? E daí eu volto. Conteúdo, ponto igual. Lembra do ponto igual? Operador de concatenação? É isso mesmo. E daí eu vou colocar o seguinte, ó. Nome, dois pontos, o espacinho, e aqui eu vou concatenar. Request, nome, legal? Vou concatenar de novo, para quê? Para eu pular uma linha, ok? E eu vou duplicar essa linha para colocar as outras informações, que é nome, e-mail, aqui eu coloco e-mail, aqui eu coloco assunto, aqui eu coloco assunto, e aqui eu coloco mensagem, e aqui eu coloco mensagem, legal? Então, a gente já tem o conteúdo que a gente vai enviar no corpo do e-mail, legal? Que está nessa variável conteúdo que a gente criou. Lembrando que o barra n pula a linha, e a gente concatenou aqui essa informação, para que nós pudéssemos gerar esse efeito aqui. Ok? Legal, até aí, sem segredos. Agora, como é que a gente faz para mandar isso aí por e-mail? Existe uma função no PHP que é chamada de e-mail, ok? É assim, é a função. Sempre quando tem abre e fecha parênteses, significa que isso é uma função. Legal? O primeiro parâmetro, eu lembro dos parâmetros que a gente aprendeu na função, essa função que já vem pronta no PHP, tem os parâmetros que a gente tem que passar. O primeiro parâmetro que a gente passa é o para quem que a gente vai enviar, que é o to, né? Que é para. Legal? Então, eu vou criar até isso aqui numa variável para mim, para ficar mais fácil. O to vai para, por exemplo, atendimento.com.br Por exemplo, esse é o to. Então, a gente vai mandar esses dados para esse camarada. Legal? Então, eu coloco aqui. To. Legal? Agora, qual que é o assunto do e-mail? O assunto em inglês, normalmente, a gente chama de subject, né? Ou assunto mesmo. A gente pode criar uma variável aqui chamada assunto. E assunto é dados enviados via formulário. Legal? Então, vai nome, assunto e a mensagem, que é o conteúdo que a gente criou, né? Eu vou até trocar essa variável conteúdo por mensagem, tá? Só para ficar mais claro. Não vamos confundir essa variável mensagem com esse campo mensagem que a gente está passando via formulário. Ok? Porque a mensagem que a gente está passando via formulário é request mensagem. Legal? Legal. Então, assunto. E aqui eu coloco mensagem. Uma outra coisinha que eu também posso fazer é criar um tipo de um header, chama, que é para a gente falar o seguinte. header, header, dois pontos, from, ok? Atendimento, arroba, school, alfinet, ponto com. Nossa, o que você fez? Significa o seguinte, que sabe quando alguém manda um e-mail para você? Você quer saber quem mandou esse e-mail, concorda? O from, ou seja, da onde que veio? Então, eu criei um header, que é um tipo de um cabeçalho, que é para estar no cabeçalho do e-mail, né? Que tem esse código aqui, header, from, dois pontos, atendimento, arroba, school, of net, ponto com. Ou seja, quer dizer que o e-mail veio de atendimento, arroba, school, of net, ponto com. Legal? Então, aqui eu coloco, e coloco assim, header, e ponto. Apenas isso, pessoal. Fazendo isso, o e-mail já vai ser enviado. A má notícia, eu deixei por último, eu assumo, deixei por último essa notícia. Isso aqui só vai funcionar quando você estiver com o site já num provedor de hospedagem. Por quê? Concorda comigo que para eu enviar um e-mail através do PHP, eu tenho que ter um servidor de e-mail Legal? No seu computador local, você tem um servidor de e-mail? Não tem, né? Então, o e-mail, ele não vai ser enviado. Legal? Então, ele vai dar um erro. Entende? Então, esse teste, para ver o e-mail chegando, e etc., só vai ser possível a gente fazer quando ok? Quando isso aqui estiver na internet. Legal? Então, quando você tiver uma hospedagem, você coloca, isso aí vai funcionar sim. Legal? Poxa, mas vai ficar dando erro toda hora? Vai ficar dando erro. Qual é a forma que eu posso dizer que vai facilitar um pouco a sua vida para não dar esse erro? Pelo menos. O e-mail não vai ser enviado, mas também não vai apresentar erro na tela. a gente coloca um arroba aqui na frente. O que que significa o arroba? O arroba significa que caso dê erro, um aviso, aquele warning, lembra? Simplesmente, ele ignora e não exibe na tela aquele aviso. Entendeu? Então, o que que vai acontecer simplesmente? Ele vai tentar enviar, não vai conseguir e não vai falar também que não conseguiu por causa que está o arroba na frente. Legal? Então, eu vou colocar assim, o arroba faz ignorar o erro caso não tenha servidor de e-mail no computador. Legal? Bom, pessoal, praticamente é isso. Certo? A gente aprendeu o que? A gente aprendeu a recuperar dados, a gente entendeu como é que funciona o formulário, o que que é o action, que é para qual arquivo que a gente manda, qual é a forma, o método de envio. Legal? A gente aprendeu tanto aquelas variáveis, né, do tipo get, post, cookie, session, e o request, que é o que a gente está utilizando aqui. E a gente aprendeu a concatenar tudo isso numa mensagem só. E a gente aprendeu a enviar isso aí por e-mail. E também tivemos ciência de que se não, se nós não tivermos um servidor e-mail no computador que o PHP está rodando, né, esse e-mail ele não vai ser enviado. Legal? Bom, pessoal, praticamente é isso. E com isso a gente acaba aí o nosso penúltimo capítulo desse curso básico de PHP. Ok? E daí a gente vai já agora para o nosso projeto final, onde nós vamos consolidar todo o conhecimento, ok? para a gente criar um projetinho legal para você ter algo entre aspas útil, prático e que você já saia utilizando o PHP daqui para frente. Legal? Um grande abraço e até a próxima!